Ez, ez isse é o dj de cabit, o moleque é bolatão Dj de cabit, só tô mandelão Barulha nas favela, polêmico, mais considerado por ela AYAH MULE CHE TAMA 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 fue Tama 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 2 Takoteva, Ctoss makeos Cê sabe quem é!? É o cão a Putar e Jus fluidos tá Toma, 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 toma Ela não quer letra só quer refrão Ela não quer letra, só quer refrão Vem com o bucetão As meninas de hoje em dia tão lançando esse macete As meninas de hoje em dia tão lançando esse macete Fica de quatro, toma cacete 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 Esse é o DJ Dekabit, o moleque é boladão DJ Dekabit, só toma delão Barulhando as favelas Polêmico Maior considerado por ela Aê moleque é boladão Toma, 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 Tom As meninas de hoje em dia tão lançando esse macete Fica de quarto tomar cacete Fica de quarto que toma lente Fica de quarto tomar cacete Fica de quarto tomar cacete E aí, cês sabe quem é? É o canal putaria dos fluxo, tá?